Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 88, da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 22 ao 24 do livro de Josué. Vamos à leitura? Capítulo 22. Josué abençoa e manda para casa as duas tribos e meia. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse, Tem desguardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tem desobedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da lenda do Jordão. Tendo cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus. Andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e os sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim, Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã, a meia tribo de Manassés. Porém, a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquem do Jordão para o Ocidente. Deu Josué, o despedi-los para as suas tendas, os abençoou. Ele lhes disse, Voltai às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim, os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor por intermédio de Moisés. Os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer, Eis que os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar de fronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem à peleja contra eles. E aos filhos de Rubem, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Phineas, filho de Eleazar, o sacerdote, e dez príncipes com ele, de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel. E cada um era a cabeça da casa de seus pais entre os grupos de milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Rubem, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhes, dizendo, Assim diz toda a congregação do Senhor. Que infidelidade é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Acaso não nos bastou a iniquidade de pior, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor? Para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos o altar, afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zer, a infidelidade no tocante às coisas condenadas? E não veio a ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Rubem, os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassésia disseram às cabeças dos grupos de milhares de Israel, O poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo o saberá. Se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação. Amanhã, vossos filhos talvez dirão a nossos filhos, Que tem de vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, ó filhos de Rubem e filhos de Gade. Não tem desparte no Senhor. É assim, bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos, preparemos-nos, edifiquemos um altar, não para holocausto nem para sacrifício, Mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, Nos seja testemunho, e possamos servir ao Senhor diante dele, Com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios, e as nossas ofertas pacíficas. É para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos, não tem desparte no Senhor. Pelo que dissemos, quando suceder que amanhã, assim nos digam a nós e as nossas gerações, Então responderemos, veja o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, Não para holocausto nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós, ou rebelarmos-nos contra o Senhor, e deixarmos hoje de seguir o Senhor, Edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, Afora o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéas, o sacerdote, e os príncipes da congregação, E os cabeças dos grupos de milhares de Israel que com ele estavam, As palavras que disseram, os filhos de Rubem, os filhos de Gade, os filhos de Manassés, E disse Finéas, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Rubem, aos filhos de Gade, e aos filhos de Manassés, Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes infidelidade contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéas, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Rubem e os filhos de Gade, Voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e deram-lhes conta de tudo. Com esta resposta, deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus, E não falaram mais de subir a pelejar contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Rubem e os filhos de Gade. Os filhos de Rubem e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, Porque disseram, é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Capítulo 23 Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, E sendo Josué já velho e entrado em dias, Chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, E disse-lhes, já sou velho e entrado em dias. E vós já tem de visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas essas nações por causa de vós, Porque o Senhor vosso Deus é o que perejou por vós. Vê de aqui que vocês caírem sorte às vossas tribos, estas nações que restam, Juntamente com todas as nações que tenham eliminado, umas e outras, Desde Jordão até o Mar Grande para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, E vós possuireis a sua terra como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes, E cumprir-des tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, Para que dela não vos aparteis nem para a direita e nem para a esquerda, Para que não vos mistureis com essas ações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, Nem os sirvais, nem os adoreis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis como fizestes até o dia de hoje, Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, E quanto a vós outros ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá mil, Pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus, Porque se deles vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações ainda em vosso meio, E com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, Mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, espinhos aos vossos olhos, Até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, Que nenhuma sua promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, e nenhuma delas falhou. E sucederá que assim como vieram sobre vós todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, Assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, Até vos destruirdes sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, E fordes, e servirdes a outros deuses, e os adorardes, Então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Capítulo 24 Josué despede-se do povo Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquem, E chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, e os seus oficiais, E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo Assim diz o Senhor Deus de Israel Antigamente, vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Nahor, Habitaram da lei do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da lei do rio, E o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaac. A Isaac dei Jacó e Isaú, e a Isaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viesses ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros, até ao mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitaste-os no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da lei do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra. Eu os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zipor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vós amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vós abençoar, e assim vós livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os eteus, os girgazeus, os eveus e os jebuzeus. Porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os dois reis dos amorreus. E isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Renovação da aliança. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da lenda do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos, o Senhor, para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho em que andamos, entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então, Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus Santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito o bem. Então, disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir, e disseram, nós os somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos, e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo. Ele a pôs por estatuto e direito em Siquém. A pedra testemunha Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra, e a erigiu ali, debaixo do carvalho, que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo, eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mentais a vosso Deus. Então, Josué despediu o povo, cada um para sua herança. A morte de Josué e de Eleazar Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Inum, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na sua própria herança, em Timinat e Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor, todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Os ossos de Josué, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-no em Siquem, naquela parte do campo, que Jacó comprara aos filhos de Amor, o pai de Siquem, por cem peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de Josué. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultar em Gibeá, pertencente a Finéia, seu filho, a qual lhe fora dada na região montanhosa de Efraim. Gente, encerramos a leitura do livro de Josué. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.